Em Itabaiana, até domingo, as pessoas acima de 52 anos começam então a ser vacinadas. O prefeito, Adailton Souza, fala desse processo. Itabaiana está dando continuidade à vacinação por faixa etária, decrescente. Hoje estaremos vacinando 54, amanhã, sábado 53, domingo 52, em dois pontos. No Drive-Thru, na Avenida Luiz Magalhães e no Capes AD, no bairro Sítio Poos. É desta maneira que estamos lutando contra o Covid-19.